Meu amigo, que beleza? Aqui é Marcos de Rose e hoje mais um Mandou Bem, lindamente. Eu deixei acumular umas coisinhas aqui e vamos abrir tudo isso aqui que vai ser muito divertido. E se tu quiser mandar alguma coisa aqui no quadro Mandou Bem, tu simplesmente manda para Marcos de Rose, Caixa Postal 120, Caixas do Sul, RS, CEP 95020972. E daí eu vou abrir o teu pacotinho aqui ao vivo. Tá aparecendo o que do lado? O endereço, a Caixa Postal. Ah, sim, sim, tá aparecendo aqui do lado. Cara, pra que estilete rosa se eu posso rasgar, entendeu? Esse estilete, eu não sei não, cara. Eu roubei da minha mulher, eu não sei não esse estilete. Vamos ver a primeira coisa que apareceu aqui. É um CD do Michael... O quê? Aham. É o quê, Mike? Nossa, finalmente chegou o meu CD aqui. Finalmente, ó. E eu tô apanhando pra abrir ele aqui, cara. Pronto. Lembra que eu tinha um óculos? Tá aqui o óculos, beleza. Então, como eu tava falando, do Michael Bianchi. Com certeza é um guitarrista. Snake on the Road, muito bem. E tem aqui dez músicas. Tem Snake on the Road, Black Eyes, Infinity, Beautiful Dancer, Flying Low, Sound of Creation, Hands of Fire, My Little Ones. Moto Perpétuo, do Nicolo Paganini. Caramba, velho. Tu decorou isso aqui, Mike? Tu é fogo na roupa, velho. Decorou essa música. E Lord of Dreams, cara, tô muito curioso. Muito curioso, né? Capa bonita. Capa bonita pra caramba. Deve ser bem interessante, mas tem cartinha. Aí que é o importante. Entendeu? O que que diz aqui, ó? Michael Bianchi. Bonito logo do Mike. Olá, Marcos. Tudo bem? Meu nome é Michael Bianchi. Sou guitarrista da cidade de São Carlos, São Paulo. E tenho muito respeito pelo seu trabalho, que é sempre genial. Muito obrigado, Mike. Tive o prazer de conhecê-lo na Spill Music e acredito que não vai se lembrar de mim. Faz algum tempo. Mas além de ser um músico sensacional, você me passou a ser uma pessoa incrível, que sempre terá minha admiração e respeito. Nesse ano, lancei meu segundo CD solo. É o segundo, cara. Snake on the Road. Uma dessas músicas se tornou o músico oficial da Esquadrilha da Fumaça do Brasil. Que incrível. Parabéns, velho. Que demais, cara. Com muita honra, pô. Sensacional, cara. Estou trabalhando para divulgar esse trabalho. Música instrumental no Brasil é complicado, como você sabe. Música instrumental dá rios de dinheiro. Mas quero sempre compartilhar minha arte com pessoas que apreciam boa música e defendem comigo a mesma causa como você. Desde já, muito obrigado pela atenção. Espero que escute meu trabalho. Seria muito bacana. Um grande abraço, Michael Bianchi. Com certeza eu vou escutar, Mike. E assim, gente, quando vocês me mandam um CD, alguma coisa assim, o grande lance é me mandar link do canal de vocês aqui no YouTube, ou Facebook, ou seja o que for. Então, assim, se tiver o canal do Michael Bianchi aqui no YouTube, vai estar aparecendo. Não, não vai estar aparecendo. Eu vou fazer isso contigo. Eu vou catar o teu canal, se tiver, e vou botar aqui nos links. Daí é só clicar. Vai aparecer sempre no segundo link, porque o primeiro é o link do Guitarra Desde Começo, naturalmente. Tá, vamos lá. Vamos abrir mais aqui. Mas muito bonito o negócio. E, cara, trilha sonora virou a música oficial da Esquadrilha da Fumaça, cara. Que que é isso, velho? Sensacional. Não, aqui está.